E o MG Record vai mostrar o estrago que foi a colisão traseira de um carro de passeio em um ônibus do transporte público de Governador Valadares. Foi hoje, bem cedinho, por volta das 6 horas da manhã, na Avenida JK, no bairro Vila Rica. O tráfico ainda estava tranquilo. O motorista do coletivo disse que ao parar no sinal vermelho do semáforo sentiu um impacto. O motorista do carro ainda estava dentro do veículo e ao desembarcar ele apresentava sinais de alteração psicomotora. Entre eles, movimentação lenta, fala arrastada, hálito etílico e olhos avermelhados. Ele disse que o ônibus parou no semáforo e não conseguiu feriar a tempo, batendo na traseira. O condutor ainda confirmou que ingeriu bebida alcoólica. O teste de alcoolemia comprovou o resultado de 0,50 miligramas de álcool por litro de sangue, considerado acima do limite regulamentado por lei. Ele foi levado ao Hospital Municipal e depois para a Delegacia da Polícia Civil.